E o Anderson, quando assumiu mesmo com essa punição aí de seis jogos, ele disse que com dez rodadas o Cruzeiro estaria brigando ali no G4. Tá longe de conseguir isso, hoje ele briga contra o Z4. Por que o Anderson não conseguiu transformar em ação essas palavras? Porque, penso eu, André, que são muitas pressões, não só por um time que apresente mais resultados em campo. Os bastidores do Cruzeiro são, a cada instante, a cada momento, metralhados pelos fatos, pelas dívidas. Eu li mais cedo hoje, no Globoesporte.com, são mais três dívidas aí no mínimo para serem executadas em breve. O Cruzeiro deve o Riastros ainda, sete milhões e meio. Até o Paulo Bento entrou nessa conta, um milhão de reais. O Arrascaeta ainda tem um débito com o Defensor. Ou seja, são jogadores que já passaram pelo Cruzeiro, já contribuíram o que tinha que contribuir, nem fazem mais nem parte da história do Cruzeiro e que ainda são problemas para o Cruzeiro. E eu acho que isso tudo, apesar de que muitos técnicos defendem que isso não interfere, esses fatos não entram em campo, mas a gente sabe que entram sim. E hoje, para contratar, a gente sabe que o Cruzeiro tem dificuldades não só financeiras. Muitos atletas, quando são sondados pelo Cruzeiro, alguns pensam o que vai ser se eu for jogar em Belo Horizonte um clube que passa por crise, que não consegue pontuar, que tem aí um patrocinador que vai para uma entrevista coletiva ou que confessa para a imprensa que não quer a permanência do técnico. As informações correm, André, elas circulam. Então, hoje o Cruzeiro, além de ter dívidas e ter um futebol ainda aquém do que precisa para passar bem pela Série B e sair dela o mais rápido possível, conta com esses pequenos incidentes. A cada rodada, a cada momento, aparece uma bomba no Cruzeiro. E isso, é claro, atrapalha em todos os sentidos. Então, eu acho que por isso também, eu concordo com o que disseram o Josias, o André e o Guilherme, o Cruzeiro tem um técnico capacitado, tem bons valores, tem boas peças, mas não dá liga, porque tudo vai contra, parece que tudo joga contra o futebol do Cruzeiro.